Um bom dia a todos os ouvintes da DBC, um agradecimento a você Rodrigo Repórter da DBC e ao nosso grande diretor Dr. Walter Antônio Frugelli. Então a sua pergunta é a seguinte, sobre a importância de mais um aniversário para a cidade de São Carlos. Muito bem, São Carlos é comemorando o dia 4 próximo, há 150 anos de um trabalho e pujança e esse dia 4 vai ser representando o aniversário da cidade. E nós nesse dia também estaremos comemorando com muita galhardia mais um aniversário de São Carlos, da cidade de São Carlos, que já tornou polarizada por uma região central do estado de São Paulo, onde se encontram diversos municípios desenvolvidos que fazem parte do contexto geral do Brasil. Entre os mais valorizados, uma indústria altamente tecnificada, uma agropecuária sempre em evolução dentro dos parâmetros das duas embrapas que estão presentes no município de São Carlos. Também São Carlos é uma cidade de pujança no ensino, na educação, onde nós temos aqui três universidades das mais avançadas do país, tornando-se um grande centro estudantil de nível superior, com uma grande malha de boas rodovias que elevam os meios de comunicações para todos os rumos do estado de São Paulo e estados vizinhos. Nesse sentido, o Sindicato Rural de São Carlos sempre procura enaltecer a cidade, parabenizar a sua população urbana e rural dentro dos princípios da ordem, do respeito mútuo, da organização familiar e de uma democracia verdadeira. Isso é que o Sindicato Rural, na sua íntegra, é o órgão da classe agropecuária dos produtores e também prestando assistência às grandes mãos de obras novas, recentes, que são qualificadas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em São Paulo e são administradas através de técnicos altamente credenciados pelo Senar a aplicarem, a administrarem todos os cursos que dizem respeito a uma mão de obra bastante evoluída, conforme evoluiu também a tecnologia, a pesquisa científica das produções do meio rural. Esse é o desejo, sem dúvida, da diretoria do Sindicato Rural, para que essa mensagem de ordem, de decência, de respeito com a vida, volte a funcionar no Brasil diante de tanta emoção que causa com o defeito de muitos brasileiros, dos maus brasileiros. Portanto, é dia para que a gente comemore com alegria, com felicidade e com muito desejo de uma cidade realmente competidora com muitas outras aí da região, do Brasil todo. Nosso muito obrigado, cara, o Rodrigo, venha sempre aqui ao sindicato e nós estaremos também sempre precisando de vocês, cujo agradecimento eu faço agora em seu nome e doutor Walter Frujoel. Muito obrigado. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoel, do Jornal DBC. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoel. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoel. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoel.